Na madrugada de hoje, dois motociclistas receberam sinal de parada. Não acatada por eles, empreenderam em fuga. Iniciou ali, então, uma perseguição policial. Na rua Tocantins, proximidades com a rua Araucária, uma das motocicletas caiu. Aqui você vê o exato momento da queda do motociclista em fuga, flagrada por câmeras de monitoramento. Fomos informados via rádio que a viatura da Rocam de Pato Branco tinha visualizado duas motocicletas em atitude suspeita na zona sul de Pato Branco, sendo uma preta e uma vermelha sem placas. A equipe Rocam acabou perdendo o visual dessas motocicletas que tomaram sentido centro. A equipe da RPA começou a fazer diligências e acabou localizando as duas motocicletas transitando pela rua Tocantins. A visualizar a equipe, essas duas motocicletas, empreenderam fuga da equipe em alta velocidade. A equipe realizou o acompanhamento tático e na altura, quase próxima à esquina, com a rua Araucária, uma motocicleta acabou perdendo controle, passando em uma lombada e acabou sofrendo a queda. Outro condutor, que era filho desse outro motocicletista, acabou parando a musculatura também. A equipe deu voz de abordagem às duas pessoas e foi consultado que estava ferido, devido à queda. Foi solicitado a presença do SAMU, que prestou atendimento a esse senhor, de 40 anos. O outro rapaz foi contido pela equipe, que é um adolescente ainda, filho desse senhor, de 16 anos, que foi trazido aqui ao batalhão. A equipe constatou que esse senhor, que sofreu a queda, é um senhor de 40 anos, 41 anos, que está com a carteira vencida há mais de 30 dias, que serão feitas as notificações. Já o adolescente, não possui CNH, a motocicleta está atrasada, será recolhida ao batalhão e realizadas as notificações. Música